Bom dia, André. As redes aéreas de distribuição de energia elétrica poderão ser substituídas por redes subterrâneas. É o que determina um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é diminuir o número de acidentes fatais causadas pelas linhas de alta tensão, além de minimizar a poluição visual. A medida vale só para os municípios com mais de 360 mil habitantes. Outros requisitos para a troca são, por exemplo, a proximidade da orla marítima e aqueles casos de estruturas muito congestionadas com vários alimentadores. A mudança, no entanto, não se aplica às redes vinculadas a programas sociais. Ainda na pauta da comissão, um projeto que cria duas novas áreas de livre comércio, uma em Corumbá e outra em Ponta Porã, ambas no estado do Mato Grosso do Sul. A ideia é promover o desenvolvimento da região de fronteira. Na parte da tarde, a comissão analisa por que os carros novos no Brasil são tão caros. Um estudo da agência Autoinforme mostra que só nos últimos 10 anos o preço médio do veículo aumentou 39%. Entre os motivos estão a alta carga tributária e a margem de lucro dos montadores. O representante dos montadores, aliás, não participou da primeira audiência pública realizada sobre o tema em dezembro de 2012. É por isso que a senadora Anamélia, autora do requerimento, realiza nova audiência, desta vez para ouvir o lado das montadoras.